Tudo bem? Hoje vamos falar de respiração celular, das mitocôndrias, se não for todo aí. Semana passada já começamos a falar de algumas organelas. Falamos de aparelho porgiense, reticulandoplasmático liso e rugoso, lisossomos e tal. Eu não lembro se eu mandei essa aula pra vocês, não, né? Não. Tá bom. E hoje vamos falar da respiração, mas deixa eu fazer um comentário sobre as mitocôndrias, as galerinhas do bem. As mitocôndrias são a máquina de força de qualquer célula. Ela é tão poderosa que tem uma teoria da endossimiose, que fala assim, que há milhões de bilhões de anos atrás, existiam células procariontes, sem núcleo do DNA, e que sobrevivia utilizando as substâncias que entravam através da membrana, por difusão, que não foi facilitado. Existiam um cervigo, tipo uma membrana, mas não plasmática, mas uma membraninha, pequenininha, e que era capaz de produzir sua própria energia. Essa, por exemplo, esse cervigo separadinho, que era capaz de produzir sua própria energia, era a mitocôndria, que era separada de células. E no determinado momento da história evolutiva das células, a célula procarionte, paroxicidou essa estrutura, a mitocôndria, e fizeram uma simbiose, uma relação de trocas entre elas. A mitocôndria ganhava a proteção da membrana crasmática. Em troca, a produção de energia era para ela e para a célula, que é a ospedôndria, que é uma gostosa. Hoje, a mitocôndria é uma organela, não é um cervigo. Porém, ela tem uma característica muito importante, que é DNA próprio. Tem DNA e capacidade de duplicação. Independente da célula sofrer mitose ou não, as mitocôndrias, dependendo da necessidade energética da célula, elas se duplicam para entender o que está precisando da célula, de energia. Vocês entenderam? Para vocês entenderem como interfere o DNA da mitocôndria, quando interfere nos seres vivos. Vocês sabem o que é clonagem? Sim. Subentamos e imaginamos, vou pegar meus exemplos aqui, os adversários, posso me usar hoje? Não, não vai, ela não está a preparação. Eu não quero clonar você, não vai dar. Ah, eu quero essa peca. Eu quero cloná-la. Como que eu faço? Eu quero cloná-la. Eu quero uma outra igual a essa, para aquela em casa. Não, não vai, não, não. É, é, eu vou ter que falar da célula dela. Mas o que eu pego dela? Da onde? Uma bimbo. Da onde? Não sei. Não sei. Vou fazer uma raspagem na mucosa do caldo, é. Eu peguei uma célula dela e eu peguei uma célula dela intacta. Eu faço com essa célula da boca. Eu pego a célula, extraio o núcleo e jogo a célula fora. Esse núcleo da boca dela tem 46 cromossomos. O que eu faço com esse núcleo? Peguei a célula da boca dela, porque o núcleo tinha 46 cromossomos. Separei o núcleo, joguei a célula fora. O que eu faço com esse núcleo? Injeta a onde? De outra célula. Qual célula? Não. O óvulo. Óvulo. Mas o óvulo não tem núcleo? Tem. Então o que eu tenho que fazer com o núcleo do óvulo? Tira a bola. Joga fora. Segura pra mim esse núcleo. Tira esse óvulo. Dá licença, pessoal. Vou buscar o óvulo aqui. Eu vou buscar o plano. Peguei o óvulo dela. Tirei o núcleo. Porque o núcleo dela só tem 23 cromossomos. Despreze o núcleo. Pega o núcleo da testa, implanta no óvulo. Pronto. Eu tenho o núcleo do óvulo com 46 cromossomos. Escolho uma barriga de aluguel. Calma. Então, assim, implante nela. Vai nascer um clone dela. Porém, com algumas características dela. Porque quando eu tirei o óvulo dela, eu já joguei o núcleo fora. Mas o óvulo tem mitocôndrias. E as mitocôndrias têm DNA. E isso vai interferir. Pouco. Mas vai interferir nas características do novo ser. Então, não vai ser 100% clone. Se eu quiser 100% clonar o indivíduo, eu tenho que trocar até as mitocôndrias. Eu pego o núcleo e as mitocôndrias dela. Tiro o núcleo e as mitocôndrias do óvulo. Certo, galera do bem? Só tem um problema. Quantos anos você tem? 15, 16, 17, 18 anos. 20 anos. Ela tem 20 anos. O que acontece, galera do bem? O DNA já tem 20 anos de vida. Quando o indivíduo nascer, neném, criança, adolescente e tal. Mas, as células já apresentarão, começarão a apresentar características de um DNA que já tem 20 anos. Quando essa criança tiver 10 anos, o seu DNA terá 30 anos. E doenças que poderiam surgir adiante, podem surgir precocemente. Como foi o caso da oveliadora, que morreu aos 5, mas o DNA já tinha 5 anos. De quem do? Vocês entenderam isso, galera do bem? Novinha. Teatrite, atrose, um monte de coisa. Tem mais uma coisa para falar. Hoje, já é possível fazer um novo neném com o DNA de 3 pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Fecundação no labinho vitro, no laboratório. De um óvulo de um espermatozoide. Tem 23 cromossomos meus e 23 cromossomos dela. Mas, nesse óvulo, eu posso trocar as mitocôndrias que eram delas? Pelas dele. Ou por dela. Então, vai ter metade dos meus cromossomos, metade do DNA dela e ainda o DNA de uma outra pessoa, das mitocôndrias. Então, a mitocôndria, 2, 3, 3. É, é ilegal ainda. Isso aí. Tem, tem. Você pode escolher e tem estranho com os dois, mas é ilegal. Não, o núcleo vai ter aquela resistência de dominante excessivo e vai influenciar a manifestação das características. Mas a mitocôndria vai dar o seu pitaco. Pequeno. Por que vai dar um pequeno pitaco? Porque a mitocôndria tem mais de 5 ou 100% do DNA só. Então, ela vai interferir um pouquinho nas características. Fala. O professor da biologia falou que é possível, não sei, de duas mulheres, ter, enfim, já, só pode ser o sexo feminino, no caso. É possível? É possível. Pega um óvulo que junte, como somos elas duas, por exemplo. Implanta uma outra pessoa até, ou ela doa o óvulo, ela pega o núcleo do óvulo dela, pega os 23 cromossomos dela, 23 cromossomos dela, e mesmo no óvulo dela, ela gera o filho delas. Isso é possível, sim. Ou... Não precisa. Não precisa. Ah, não precisa. Mas que é boa, é. Acho que pra ela não é bom. O que é ATP, galerinha do bem? Energia de agosto Mas antes é o seguinte ATP é como se fosse reservatório de energia A ser gasto no momento preciso A origem do ATP é na degradação da glicose Nós falamos que a glicose fornece energia Como nós vamos ver, a glicose será degradada Para transformar todo o potencial energético nela Em moléculas de ATP Adenosina trifosfato O trifosfato eu vou falar sobre É o seguinte A glicose é uma grande fonte de energia Para tudo Mas se eu fosse usar toda a energia contida De uma vez só na glicose Seria como se fosse uma explosão instantânea Liberaria todo o seu potencial de energia De uma vez só Ele não seria aproveitado totalmente É como se eu pegasse o combustível de um carro E usasse todo o combustível Para dar a largada Para dar a partida Já acabaria com a energia da glicose Então o que acontece Núcleo dos veículos A gente pega o carro E vai andando E vai consumindo a gasolina Ao longo do tempo Nós convertemos a glicose Que seria a gasolina Em ATP Como se fossem moedinhas de energia Eu vou montar até lá fora Vou gastando moedinhas Estou prestando atenção Está gastando moedinhas de ATP Não vem direto da glicose Senão nós teríamos energia desperdiçada Aproveitaríamos 5, 10% E o reserva seria queimado Talvez na forma de calor Então a gente A ATP Que é produzida com o uso Com a degradação da glicose É uma forma de nós acumularmos energia E conseguirmos gastar A medida que necessitamos Entendeu, homem querido? Deneutina é como moléculas Que você vai gastando Na hora que precisa Tudo bem? ATP Adenosina Vente adenina O nucleotílio Eu vim falar aí Nucleotílio Formador do DNA Adenosina Com 3 moléculas de fosfato Ligadas entre si Esse símbolo O TIL Significa Ligação De alto rendimento energético Esse símbolo Significa Ligação De alto rendimento energético O objetivo Da respiração É formada ATT Adenosina trifosfato É ligada a adenosina A uma é de fosfato A outra é a outra E essa eu tenho para gastar Certo? Quando eu vou correr Para ir para cá Escrever Pensar bastante Trabalhar O que acontece? Nós precisamos gastar Essas moedinhas de energia Aí acontece o que? Então Eu estou andando Estou gastando ATP Nesse momento Eu fiz isso Eu rompo Essa ligação Eu rompo Essa ligação Lembrando Ligação de alto rendimento energético Quando eu rompi Liberou a energia Que eu gastei agora Fazendo esse movimento Então De ATP Eu gastei Agora ela não é mais ATP Porque Ela é Adenosina De fosfato É energia gasta O ATP Isso aqui É o que a respiração Produz Para manter Minhas células Firmas Funcionando Quando Eu tenho Uma atitude Eu gasto Energia das células O que eu estou gastando? O ATP E como que eu gasto O ATP? Isso aqui tem uma ligação De alto rendimento energético Há uma quebra Libera esse fosfato E aqui libera a energia Essa energia Que eu uso Para fazer As minhas atividades Entenda o seguinte Galerinha do bem Apesar de nós Estarmos falando De tudo o que acontece Nas células Elas estão diretamente Ligadas Às nossas atividades diárias Todo o nosso trabalho Estudo Todos os nossos movimentos Musculares Tudo depende Dessa energia Que está nas células Apesar de levar O sistema respiratório Tem como função Capitário O oxigênio Para levar para dentro As células E isso acontecer Então É que às vezes As pessoas Conseguem associar Com uma coisa Que é importante estudar Reações químicas Em língua celular É porque tudo acontece Dentro delas Se estamos com energia É porque as células Estão fabricando E consumindo isso Se estamos sem energia É nisso que está faltando Entende? Vocês conseguem entender isso? Eu quero dizer Galerinha do bem Tudo corre em língua celular Então vamos lá Agora é a adenosina Difosfato Que pode acontecer também Disso aqui sem romper Rompi Mais energia Agora ficou A adenosina Monofosfato Caramba O que agora vai acontecer? As videocondas Vão ter que fabricar Até ver de novo Eles vão ter que buscar Fosfato Ligou A adenosina Difosfato Não dá ainda Para usar Mas aí ele pegou Outro fosfato A adenosina Difosfato Foi fabricado Nova molécula De ATP Gastro 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 A adenosina De fosfato Mais um Fosfato Ou ATP Então é quase um ciclo Fabrico Gastro Minhas mitocondas Volto E assim vai Vocês entenderam? Isso aqui nós vamos falar nos slides Desidrogenação Descarboxilação As reações químicas A gente dá uma forma resumida Galerinha do bem Mas é o importante Para vocês entenderem Aqui a amizade do resumo É o seguinte Nós vamos falar em desidrogenação Que é perda de hidrogênio E descarboxilação Que é perda do carbono Em alguns momentos Tá bom? Então você já tem isso no caderno Aí quando a gente estiver dando a aula Falando disso Vocês podem gostar do caderno Ah, lembra disso? Aí vai estar escrito aqui o conceito Isso aqui Nós vamos falar também muito NAD FAD E oxigênio São aceptores Na maior parte de hidrogênio O nome técnico são aceptores Que na verdade Como se fossem Transportadores Então da substância De um lado para o outro Do elemento De um lado para o outro Muitas reações Que, por exemplo Desidrogenação Foi liberado hidrogênio H2 Ele não está sendo útil Na reação química Houve uma reação química Na qual ocorreu Desidrogenação Levanta uma caninha Aconteceu uma reação química E o hidrogênio H2 Não está sendo usado Naquele momento Então um aceptor Eu vou usar uma caninha Espera aí Chamado NAT Eu sou o NAT Pego o hidrogênio solto Agora eu me chamo NAT H2 E levo para onde vai acontecer Onde ela vai ser usada NAT H2 Trego Voltei a ser NAT Depois eu falo O que vai acontecer Depois eu falo o que vai acontecer Redução Porque a perda de elétrons Então a redução De novo Para o meu bem querer Eu posso ser o FAD Também Sou o FAD Um aceptor de hidrogênio Agora eu sou o FAD Agora eu sou o FAD H2 Capturei uma reação química Desidrogenação Capturei o hidrogênio Sou o FAD H2 E vou transportar Para essa aqui Que eu não vou falar agora Voltei a ser FAD Entenderam? O oxigênio Também é um aceptor Vou falar só um exemplo Há umas reações químicas E ocorre descarboxilação Sobrou um elemento de carbono Por gentileza Carbono Houve uma reação química aqui Sobrou um elemento químico de carbono E ele não está sendo usado E ele não pode ficar zanzando Dentro de uma célula Podendo da mitocôndria De forma inútil Agora eu sou o aceptor Que eu sou um oxigênio Eu sou o O2 Capturei o carbono solto Agora eu virei CO2 Gás carbônico E para onde vai esse gás carbônico? Na expiração Entendeu? Então Esse gás carbônico Que a gente solta Quando estamos ofegantes Não? Ele é proveniente Da onde? Da respiração celular Então ele vem Puxa Eu estou soltando Bastante que esse é bom Estou pegando Vem o aceptor Do oxigênio Por enquanto Tudo bem? Galerinha, tudo bem? Vamos incluir isso agora E agora eu vou dar um dos estritos 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 Uhul 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 Você foi ontem Mas na semana que ele comemorou Alguma vez com o melhor Ainda, né? Olha, você tem que daria aí? E ainda também Mulher Tem aí que fazer Pra gente? Ah, tá Mulher 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 Símbolo da sensibilidade És a glória do homem Ponte eterna de amizade Pérola De inestimável valor Âncora férrea da imaginação Manancial profundo de amor Alma misteriosa Tens inexplicável poder Poder de conciliar trabalho, emoção e lar Mestra na arte de amar Tem especialmente o dia escolhido para te homenagear Uhul Uhul Obrigado Ah, é foda Sensacional Parabéns, né? Praticamente Obrigada Ah, minha Assim dá pra enxergar? Gosta? Você precisa agora dar banho de água gelada? É sensacional Tirando o que o Temer falou O que o Temer falou? Ah, não é Não é Não é Não é Não é Não lembro direito a frase Mas algo comum Que mulher é bom Pra cuidar da casa Ah, não Do lado Galerinha do bem Respiração celular Aqui é a foto colorida da mitocôndria Essa roxinha é a mitocôndria Ah, respiração celular É um processo Então vamos mandar isso aí, pessoal Não precisa se preocupar, não Manda amanhã de manhã Tá bom, galera? Muito bem Vocês precisam, na verdade Essas são anotações das nossas conversas O que eu falo antes, tá? Tudo bem? Sim Olha só, galera Bem Inspiração celular para produzir energia A densidade de glicose e oxigênio Então vamos ver C6H12O6 É a glicose Ela tem 6 carbonos 12 hidrogênios E 6 oxigênios Isso é a glicose Da fruta Do mel Do açúcar refinado Da Coca-Cola Certo? Pessoal Beleza A glicose Mais o oxigênio E a água Vai produzir ATP ATP E como resíduos Vai liberar Gás carbônico E água A glicose A glicose Mais o oxigênio E água Vai na mitocôndria Vai produzir ATP Só que todo o trabalho Toda a atividade Gera resíduos Que no caso vai ser Gás carbônico E água Quando nós fazemos Uma atividade física Nós estamos produzindo Bastante gás carbônico E transpiramos Esse gás carbônico E essa transpiração Depois de um trabalho É proveniente Da respiração Do meu pai De um esforço físico De uma atividade Bom galerinha Do bem Posso continuar A respiração Celular Por que eu coloquei Respiração aeróbia Porque é um processo De produção de energia Onde se utiliza O oxigênio Bom É dividido em três etapas Uma A primeira etapa Acontece no citoplasma Da célula Não acontece dentro Da mitocôndria Eu vou explicar por que Já já Ciclo de crepes De cadeia respiratória Ocorre no interior Das mitocôndrias Sim Está vendo Essas dobrinhas Da mitocôndria Ela está cortada Aqui no meio Essas dobrinhas Que aqui está Dessa forma Para ser dobrinhas Mas são Representam As crísticas Mitocôndriais É a última etapa E mais importante É onde se mais Produz A tempest Matriz Mitocôndrial É a parte Que não são Essas dobrinhas É em volta dela Ou até no miolo dela Onde acontece O ciclo de crepes Crepes Foi o cientista Que descobriu As reações químicas Porque assim Essa fase Tem 10 reações químicas Essa 32 reações químicas Essa várias reações químicas Então a gente descobriu Etapa por etapa Esse Cadê O ciclo de crepes Pode ter outro novo Que eu vou falar daqui a pouco Mas Ele é famoso Por causa desse cientista Tá bom Então São três fases Nas três fases Se produz ATP Sendo onde mais Se produz Na cadeia Respiratória Certo Vamos começar a falar Da glicólise O que lembra a palavra Glicólise Quebra da glicose A glicose É a molécula Que gerimos Na alimentação Ela entra Por difusão Facilitada Ou apenas Difusão Pela membrana Plasmática A glicose Ela vai ser usada Na mitocôndria Mas é uma molécula Grande Ela tem seis Carbonos Ela não vai conseguir Atravessar A membrana Da mitocôndria A glicose É pequena O suficiente Para atravessar A membrana Plasmática Da célula Mas Ela não é pequena O suficiente Para entrar Na mitocôndria Então há um conjunto De dez reações químicas Na qual A quebra da glicose Em duas partes Vamos dizer assim Ela fica menor E aí ela consegue Entrar Do que é transformada A glicose A glicose O que significa isso aqui ATP Virou ATP Houve um gasto De energia Olha Ele tem três fosfatos Houve um gasto De energia Que virou A adenosina Antifosfato Poxa Cadê o fosfato Se ligou A glicose Por isso Glicose e fosfato Para que serve isso Para facilitar Quimicamente A reação química Com outras Enzimas Então olha só Então veio O ATP Gastou a energia E o fosfato Que estava nele Durdou a glicose Passa a chamar Durdose e fosfato Ela tem um Dois Três Quatro Cinco Seis carbonos E um fosfato Peraí Veio outro ATP Foi gasto Energia Nesse processo E liberado Outro ATP Onde foi Esse fosfato Já que virou ADP Ele foi Para cá Ele virou Frutose e fosfato Ele tem dois fosfatos Esses fosfatos Vão facilitar As reações químicas Com essas enzimas Para permitir A entrada dele Na mitocôndria No final Do processo A glicose Que tinha seis Carbonos Com três Para cada lado Com três Para cada lado E o ATP Que gastou energia Liberou o fosfato Para facilitar As reações químicas E liberar E quebrar A glicose Em dois Então Uma molécula De glicose Sofreu Lise Sofreu Quebra Formando Duas moléculas Com três Carbonos Com três Carbonos Se chama Piruvato Ou Ácido Pirúvio Isso que vai Entrar Ela é glicose Mas de outra forma Agora Por enquanto Continuando Vamos fazer Não lembro Para que serve o NAT Galerinha do bem Lá Isso São acertores De hidrogênio O NAT Então Nas reações químicas Ocorreram Desidrogenações Lembra O que é Desidrogenação Perante hidrogênio Perante hidrogênio Fiquei captura Dos motogóis Então o NAT Que era o NAT Virou NATH2 NADH2 Ele capturou o hidrogênio Lembra Aqui O correu Desidrogenação Eu levei o hidrogênio Para lá Então O NAT Ele está segurando o hidrogênio NATH2 Guarda ele Vamos falar mais tarde dele Aqui Outro NAT Que virou NATH2 E o que é Olha pessoal E o que houve aqui agora Está ao contrário daqui? Aqui Aqui o que aconteceu? Gastou E aqui? Ganhou Ganhou energia Então pessoal Ó Um, dois Três Quatro Deixa eu falar uma coisa Agora podem anotar isso Na glicólise A produção De quatro ATPs Quer que eu acende a luz? A produção De quatro ATPs Final Não A gente vai falar em 36 Então Há 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 controvérsias Mas a gente diz Que os músculos Chegam a 36 E outros tecidos Que não agasta tanto de energia Você vai atingir o máximo Com 38 ATPs Não Na cadeia respiratória Que dá o 34 Entende? Ah É óbvio Porque não tem Ó Por enquanto Vocês entenderam isso? Então galera Tudo bem Então Olha só Foi produzido Quatro ATPs Beleza? Gasto Dois ATPs Tem um saldo Para nós Uma sobra De energia De duas Moleculas De ATPs Duas Moleculas De energia Tá Tá Na glicólise Foi produzido Quatro ATPs Gastamos Dois ATPs E sobraram Para nós Utilizados Nas nossas células Dois ATPs Posso continuar Galera Tudo bem? Posso Contar aqui Primeiro Só presta atenção Aqui Porque aquele Tem nada Glicose Aqui é o Reduindo Glicose Seis Carbonos Duas Dois ATPs Dois ATPs Nos sobrou Para utilizar No dia A dia Vamos dizer assim Na glicólise Nos forneceu Dois ATPs Lembra? Produziu quatro Prodose Para a gente Dois Acebitores De hidrogênio Dois NADs Dois NADs H2 Esse NADs H2 Está aqui Em algum lugar Esperando A ser utilizado Beleza? Depois que a glicose Virou ácido Pirúvico Ou piruvado Ela ficou Pequena O suficiente Para entrar Na membrana Da mitocôndria Para entrar Na mitocôndria E aí Ela entra Assim Vou falar Um pouquinho Aqui Aqui é o ciclo De Krebs Isso aqui É o citossol Fluido O citoplasma Em citoplasma Membranas Da mitocôndria Mitocôndria Isso aqui Tudo é dentro Da célula Vou repetir Citoplasma Mitocôndria Beleza? Tá? O ácido pirúvico Tem três carbonos O que está representado Aqui é um ácido pirúvico Lembra que a glicose Virou dois ácidos pirúvicos? Então acontece com as duas Tá bom? Mas vamos falar de uma O ácido pirúvico Tem três carbonos Quando ele Entrar Na mitocôndria O que aconteceu? O que? Para comigo Ele perdeu um carbono Como chama esse processo? Descarbonosilação Então Vamos lá O ácido pirúvico Entrou na mitocôndria No momento que ele entrou Ele perdeu o carbono Para esse carbono Para ficar solto ao léu O acertor O oxigênio O capturou Formando O gás carbônico E ele Estamos soltando agora Descruz braço Descruz braço Descruz braço Descruza Não é verdade Não é verdade Não é verdade Não é normal Você também Não Não cruz os braços O laço do pirúvico O laço do pirúvico Que pegou Fez Descruz braço carbônico E nós soltamos Estamos soltando Todo momento Poxa Se ele tinha três E perdeu o carbono A glicose Que tinha seis Virou dois De ácido pirúvico Perdeu mais um carbono Ficou com dois carbonos Se ficou com dois carbonos Mudou de nome O ácido pirúvico Faça se chamar Acetil Só acetil Por enquanto Essa merda A glicose Tinha seis carbonos Aí ela sofreu Vamos lá pessoal A glicose A glicose A quebrou E o De aglicose Se transformou Em duas moléculas De ácido pirúvico Ácido pirúvico Com três carbonos Cada um Ao adentrar Na mitocôndria O ácido pirúvico Sofreu Descarboxinação E perdeu o carbono Se perdeu o carbono Não é mais ácido pirúvico É o acetil Mas não é só Que perdeu o carbono Olha nesse lado agora Desintrogenação O que é desintrogenação? Liberou de novo o hidrogênio Mas o hidrogênio também não fica solto Veio o NAD Captura o hidrogênio Fica NAD H2 E guarda Vai ser usado em algum momento Eu sei onde vai ser Mas ele vai ser usado Acetil Ele entrou na mitocôndria Posso continuar? Aí galerinha jovem O acetil Entrou na mitocôndria Aí ele Para onde eu vou? O que eu faço? Com quem eu me ligo? Olha, garacinha Não sei o que usar Posso usar? É, todo acho que ele não pode Não, você é com toques Você é com toques Você é com toques Pronto Mas sua perceção O acetil Entrou Aqui é a mitocôndria Mas Eu não sei o que fazer Aí No interior da mitocôndria Existe uma coenzima Chamada Coenzima A Que ajuda A existir reações químicas E ligações Para isso Então, ó Ela É a coenzima A Eu sou o acetil Entrei Na mitocôndria Não sei o que eu faço Me ligo Ao acetil Ao coenzima A Como eu estou ligado Ao coenzima A Eu mudei de nome Eu sou o acetil Coenzima A Ela é uma enzima Ela é uma proteína Que não gasta Enzimas Não desgastam Não quebra Não sofre nada O que ela vai me fazer? Ela vai me fazer Ligar com a outra substância Por exemplo Você Me lhe Eu vou até lá Pode dar a mão Te lê Aí eu Pronto Ela me levou Aqui é outra substância Agora Me solto E eu vou ter reações químicas Aqui Ela Acetil Coat Ela volta Para a borda Da mitocôndria Ela é a coenzima A Desculpa Esperando um outro acetil Então vamos lá De novo Eu sou o acetil Eu sou o acetil Perdi carbono hidrogênio Agora eu sou o acetil Coenzima A Ela me leva A ter essas reações químicas Que vão acontecer Eu estou tendo reação química A coenzima A Volta Para a borda Da mitocôndria Vem outro acetil Ela carrega leve E assim vai Ela vai fazer sempre isso Esse é o papel Da coenzima A Coenzima A Coizadentriz Tudo bem por enquanto? Pois não Quer perguntar? Não Aquilo que nós falamos Vai ser representado aqui Ácido plurídico Perdeu carbono Então ele muda para Acetil Ele vai se ligar Com a enzima A E vai passar Acetil Com a enzima A O que eu fiz com ela? Certo? Galera Ela vai me entregar A uma outra A uma outra enzima Que já Existe Na mitocôndria A coenzima A Vai me entregar Que eu me chamo Acetil A coenzima A Vai me entregar A outra enzima Que existe na mitocôndria Chamada Ácido Oxalacético 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 Então vamos lá O acetil A coenzima A Me entregou De bandeja Ao ácido oxalacético Ela se separa de mim E volta para capturar O ácido oxalacético E assim vai Porém Eu Acetil Só tenho dois carbonos Certo? E o ácido oxalacético Tem seis carbonos Quatro carbonos Com o ácido oxalacético Pode vir Agradecível Uma das melhores Ligações químicas Mas Acetil Com Ácido oxalacético Ela fica mais forte Agora nós somos O ácido Oxalacético O ácido oxalacético Ligado ao acetil Vai ter seis carbonos Seis carbonos É uma outra coisa É o ácido cítrico Esse é o segundo nome Nesse ciclo O ciclo pode se chamar Ciclo de Krebs Ou ciclo do ácido cítrico Certo? Para eu bem querer Certo? Se eu perguntava aqui Ah 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 É o seguinte É que eu vou falar depois É o primeiro É a gordura aqui É isso mesmo Você já ouviu falar Que gordura também fornece energia? Sim Lipídio É ácido gráxico Não Lipídio Ou seja Cheirido Vira ácido gráxico O ácido gráxico Pode entrar aqui no lugar E aí O ácido oxalacético Faz a quebra da gordura E aí a gente consegue Produzir ATP Com gordura Lembra Não é isso A gente fala Lipídio É zero É energética Mas a glicose Não é energia Se não tiver glicose Que eu não estou tendo uma dieta Zero carboidrato Eu não Mas o ser humano aí O ser humano Está tendo uma dieta Zero carboidrato Está consumindo a gordura do corpo Lipídios Entram aqui Nesse lugar Do ácido pirúvico Do acetil Tudo bem? Posso continuar? Pessoal Três Naths Capturaram então Três hidrogênios Um FAD Capturou Um hidrogênio E eles vão ser levados Para uma outra página Calma aí Até agora eu não falei Que está sendo um tal de bairro Não é não Galera do hidrogênio Só está capturando O que vai acontecer Com o ácido cítrico? Ele perdeu o que? Ele perdeu dois carbonos Se ele tinha seis Ele perdeu dois? Ele fica com quatro E quando tem quatro? Ai caramba Ácido oxalacético Não acabou Não acabou É um ciclo de bairro E um ciclo de bairro AhNavi É uma ciclo de bairro Mas agora já ficou um pouquinho grado na mente já hoje Vamos lá, do início Um ácido pirúvico perdeu o carbono Então ele tinha três carbonos e ficou com dois Ficou com dois Ele passa a chamar? Acetil Acetil Quando ele entra na mitocôndria Ele se liga pra quem? Coenzima A E eu passo a me chamar acetil-coenzima A Beleza? O que a coenzima A faz? Leva o acetil a outra enzima Que se chama? Acetil-coenzil-acético A coenzima A volta para pegar outra acetil Enquanto o ácido oxalacético se liga ao acetil Quatro carbonos mais dois carbonos Ácido cítrico, seis carbonos O ácido cítrico perde quatro hidrogênios E os aceptores capturam ele para ser levado para outro lugar O ácido cítrico, nas reações químicas Perde dois carbonos Voltando, aí ele Não tem mais seis Tem quatro carbonos Tendo quatro carbonos Ele passa a se chamar? Acetil Ácido oxalacético de novo Que vai se ligar ao outro acetil E assim vai Tudo bem? Pessoal Reparem Nós É a respiração aeróbica Estamos usando o oxigênio Mas reparem que o oxigênio Não está participando Ativamente Da síntese de ATP Vocês perceberam? Que tudo Nós estamos falando Ele está vindo da glicose Mas o oxigênio Assim, o oxigênio não fabrica em si o ATP Ele é apenas um Aceptor do que está sobrando Do carbono Então, por isso que quando a gente faz uma atividade física A gente libera Fica ofegante Liberando o gás carbônico Porque quando estamos fazendo uma atividade física Aumenta o metabolismo Aumenta a respiração celular Aumenta a liberação de carbono Na forma de CO2 Do oxigênio? É a produção de ATP A síntese de ATP O importante É fabricar a rio Tudo isso é fabricar Fabricar dois ATPs Dois aqui em cima Mais dois aqui Esse é o objetivo Só que na produção de ATP Libera-se carbono E para o carbono não sufocar Quimicamente a organela O oxigênio pega Se liga o carbono Forma CO2 Sai do difusão da célula Cai na corrente sanguínea E eu E eu Elimino na respiração Vocês entenderam O que eu falei agora? Então, o gás carbônico Agora, o ácido síntese Quando ele perde o carbono É essa Ele forma ou ele usa essa ATP Para perder esses dois carbonos? Sim, a perda de A gasto de energia Porém, aqui Esse ATP Que eu estou Descrevi aqui É nosso É nosso Não é para Para romper Esse ATP Não é para romper o carbono Está gerando Está gerando Está gerando Tá? Entenda A questão Vai se colocar um pouquinho assim No caso do gás carbônico Quando ele faz Um esforço físico Vai correr A gente estava preparada Tem que correr Nós não ficamos ofegantes Ou a gente corre E esse processo é semelho E vai gastando Todo quanto é ATP Que a gente tem que guardar Plim, 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 plim Gastando ATP Gastando ATP Gastando ATP E vai fabricando mais E vai fabricando mais E na fabricação Libera carbono Forma-se gás carbônico Forma-se gás carbônico Todas as células Liberando gás carbônico Para o sangue Deixa O sangue Deixa esse Ácido Muito gás carbônico No sangue O torna ácido O sangue fica ácido Ele tem pH 7 Entendeu? Quando o bulbo Uma parte do encéfalo Percebe que o sangue Ficou ácido Ele está envenenado Portanto, o gás carbônico Ele acelera A nossa respiração A frequência respiratória Para sair logo E ao mesmo tempo Que sai Entra oxigênio Quando o pH Estiver quase equilibrado Nós vamos O bulbo Diminui O impulso Da frequência respiratória Vai diminuindo Regularizando Tudo veio do interior das células Tudo que estamos falando É das mitocôndrias O que eu estou falando de macro Do nosso dia a dia Vem das mitocôndrias Eu estou enfatizando O que eu quero que vocês tenham na cabeça Vocês entendam O que está acontecendo aqui com a gente agora O que está acontecendo nas mitocôndrias das células Deve eu ter que querer Tem dois de brutal Entendeu Eu tenho que querer Eu faço E você Acabou Então Dois ATPs Aí vai variar Porque aí eu coloco a maior condição de ATP Na cadeia respiratória 32, 34 Atterizados Professor O corpo tem limite para aguardar ATP? Tem Tem limite Deixa eu ver rapidinho Já a gente perguntou Aqui ó Glicólise Inibição aloestérmica Quando a produção de ATP For maior que seu consumo Este impede a glicólise E Traduzindo Ele impede que a enzima quebre a glicose Entendeu Mais ATP Do que é a necessidade Para a glicólise Para a glicólise Para ciclo de Krebs Foi gastando os ATPs Volta a produção Tá bom? Tem pessoas que fazem musculação E tomam creatina Não é? Galerino Bem Pra que tomam creatina? Submetamos Imaginamos Não misturamos as coisas Que eu vou Fazer duas horas de exercício Duas horas Tá bom? A média é 15 minutos Né? Sim É verdade Então eu tô lá Fazendo exercício Toma Toma Caramba Caramba Nossa Toma Que a mulher É o mesmo tempo Aquele pau O indicador Que a gente soa Luz Aí eu tô fazendo Uma hora Uma hora de treino De exercício Eu tô cansado É deoria, tá? Tô cansado já Olha o que acontece Depois disso O meu fígado Libera ATP não é Formar Adenosina Com 3-fosfato? Não é Galerino Bem Então eu estou Fabricando um monte De ATP No exercício Um monte de ATP Então o meu fígado Libera Creatina Fosfato A creatina Entra no ciclo De cremes Entregando Fosfato Para que todos Os ATPs Virem ATP E aí Eu tenho Um pouco mais O mesmo nível De energia Por um pouco Mais de tempo Antes que eu me canse Mas eu me canso Porque aí também O estoque De creatina Fosfato Não é grande Então ela está Declinando A energia A produção de ATP Está declinando No exercício Mas a pessoa Tomou creatina Então em vez Declinar Ela recorre Um tempo maior De energia De Então Para cada 2, 3 gramas A produção de ATP É muito pouco Ah então Ela dura Ela dura muito pouco Porém Aí você não Tomou a creatina Parou Gastou a energia Da creatina Fosfato Do fígado Aí seu corpo Passa a fazer Fermentação Fermentação Já que eu falava Fermentação Lática Produzindo ácido Lático Nos músculos Causando a fadiga Mas aí é quando Não tinha oxigênio Suficiente Para fazer a Respiração Aeróbica Aí é isso que vai Dar a fadiga E o cansaço Agora os esportistas De As grandes performances Estão falando Lácteos Existe tudo isso Mas a gente Continua falando Em ácido lático Para o dia Dia normal Entendeu Pelas esportistas Estão usando Lactato Se vê reportagens De fisiologistas Qual Lactato A gente Falou mais uma Coisinha aqui Então A creatina É um minoácido De corrente natural No nosso fígado E presente No tecido muscular E no cérebro É excertado Pelos rins Antigamente Quando se vendia Creatina Vendia hipóxicos Dos sacos grandes Não se tira Uma quantidade De boba pra água Quando se devia tomar As pessoas tomam Água em grande quantidade Ele é pouco solúvel Na água E pode Como ele é excretado Nos rins Ele se acumulava Formando cristais E até cálculo Do renaldo Hoje Já provado Pelavisa A gente pode ser Menores Não sei Se não compra Esse produto Quem compra Compre esse Você conhece Amigos Que compram Ah Não Pé Mas indica Mas indica Aí tem que pedir Quantidades Pequenas 2, 3 gramas 5 gramas 3 gramas Quantidades menores Que é o suficiente Para o dia a dia Para a atividade física Tá bom Mas não é Para a maioria De nós Mas está indicado Para idoso Indicado Para idoso Idoso Ah não Cuidado Cuidado Quem falou Oi Não é vitamina Que é indicado Para idoso Criatina Não sei Não é vitamina A de criatina A de criatina Ser indicada Para idoso Cuidado 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 Vamos acabar Vamos para o último E tem o Tem o tempo E a gente Terminando Depois do Intervado Então Não é a última Parte da aula A gente tem mais coisas Eu vou fazer a chamada E aí eu volto Para mostrar Para a lei Respiratória E a sua educação E parando isso Aí fica na aula Mas vamos ver Vamos fazer a chamada Citocromo C Citocromo A E citocromo A3 Estes citocromos São proteínas Na qual o hidrogênio Vai passar E no processo De passagem Por essas proteínas Vai se produzindo É que está escuro aqui No lugar Está A TPs Dois E São os elétrons É o hidrogênio Na verdade Vou dar muito escuro A gente nem se apagar a luz Consegue enxergar Não Não é possível Nato Nato Aqui está Nato H2 Fato 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 H2 O Nato H2 Leira Do tipo de greves Larga O hidrogênio Para essa cadeia De citocromos H2 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 Em cada situação Vai acontecendo reações químicas E vai se liberando Do ATP O hidrogênio Ele sai de uma proteína E passa para outra Entra numa proteína E passa para outra Uma observação Tem um Na mitocôndria Tem um As últimas proteínas Elas são um mecanismo Que fica rodando Sabe como fosse um eixo E um rolamento Ficar rodando Então aqui A imagem é como se ela estivesse Passando de proteína Em proteína Mas chegando aqui É como se ela passasse Uma coisa que fica rodando O hidrogênio veio O hidrogênio veio O hidrogênio veio Rodando O hidrogênio entra Diz que está rodando Sai E aqui sai mais Pesa ainda Diz que está rodando Chegou aqui No final Nessa última proteína O hidrogênio Já fez parte Das reações químicas Ele não é mais necessário Tudo bem? Se produziu A defesa Na cadeia respiratória Os hidrogênios Do NADH2 E FADH2 Desceram Então veio H2 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 Parou aqui H2 Ficou parado Não vai ser mais útil Acabou A Cp2 Quando assim NADH2 É a última fase Mas ele não pode ficar O hidrogênio Não pode ficar acumulado aqui Vem Novamente O oxigênio O oxigênio Se liga ao H2 Formando Água Formou água Sai da célula Corrente sanguínea Ou nós transpiramos Ou excretamos Vem outro hidrogênio Forma-se uma molécula de água Sai da célula Sangue Vem outro Vem outro E assim vai Como Fazemos uma atividade física E produzimos Para produzir ATP E para gastar esse ATP Gera-se gás carbono Que nós já comentamos E água Que nós transmitamos O oxigênio Então vamos lá Qual a importância Do oxigênio Na cadeia respiratória O oxigênio É um aceptor De hidrogênio Formando a água E permitindo a E ele vai levar Esse hidrogênio Na forma de água Com ele Para fora da célula Vai vir outro hidrogênio Outra molécula de água E assim vai Bom Vamos supor Que vocês têm Vocês combinam De matar uma pessoa Depois das notas Vamos mudar Eu Queira matar Depois da prova Meliante Pena da mãe O que a gente quer É matar E aí eu pego O saquinho do extra Para ser Óbvio E matar Óbvio E coloco na cabeça Do meliante Amarra aqui E seguro Ele Morre Porque ele morre Asfixiado Asfixiado Por que morreu asfixiado? Gastador Como se é O que tem O que tem O que tem Além do acerto O que tem O que tem O que tem O oxigênio Para que o oxigênio Serve? Formar a água Aqui Não é Pegar o hidrogênio O acervidor Sem oxigênio O hidrogênio Não tem como Se ligar Não forma-se Água O hidrogênio Fica patrado Aqui O acervidor Os que vêm Aqui não atrás Começa a parar Acumula E vai ficando E a cadeia Respiratória Cessa Sem cadeia Respiratória Sem mais ATPs O NADFAD Para de trazer O hidrogênio Da fase Do ciclo de Krebs Para O processo De generação De energia É interrompido Aí as células Começam a morrer Se for Célula De um órgão vital Pessoa Mota Sorte De um determinado Local Algumas Mórem Aí se ele Voltar A respirar A outra Célula Consegue Sobreviver Você vive De ele Então Que ele Concorde Então Você está Pegando Eu vou Matar Você Porque vai Faltar O último Aceptor De hidrogênio Da mitocôndria Cadê Respiratório Está parando Estava Foda Barulho Irmóvel Monóxido De carbono CO 50 anos Imaginamos Que está Tendo incêndio O que é isso? O incêndio Está livre do fogo Mas o fogo não A gente está livre do fogo Mas podemos morrer Com algum mapa Ou a gente vai atravessar A avenida E a avenida Passa aquele caminhão Está indo Aí São Vicente Passa aquele Náutica pompebra Náutica pompebra Náutica pompebra E aí ele solta aquela Fumaça preta Do radar A polícia E o que é Sente a quatro Aí o que acontece A pessoa tem que ter Náutica Uma quantidade gigante De monóxido de carbono Por que tu morre? Porque é o Asfixiado O que é O que é Faz a ter Claro Tá bom Porque não É o que é Ela é uma hemoglobina, ela está dentro da hemácea, eu sou oxigênio, me diga hemoglobina, a hemácea é a hemácea, ela carrega para todas as células, o oxigênio, porém, a fumaça, a água, o incêndio, liberou CO, monóxido de carbono, se ligou a hemoglobina e formou uma desligação estável. Não consigo, ela nunca mais vai transportar oxigênio na vida, se for. Você tenta, não graças a Deus, a bola, ah, meu Deus, meu Deus, ela não vai mais transportar, se for alguns milhares de hemáceas, tem problema de 4 milhões e meio de hemáceas. Quase faltou. Se for milhões de hemáceas e hemoglobina ligadas ao monóxido, vai faltar, elas não vão transportar o oxigênio, vai faltar o oxigênio. Na respiração celular, a pessoa vai a óbito, ou desmaia, estou ficando tonta, estou ficando tonta, desmaia. Vocês viram na audição, o chacal de luna, que eu estou retrasado? Nossa! Primeira ou segunda edição? Não, não, na parada da futebol de 15 minutos morreram por causa disso? Mas eu ia falar, não vai ser a tragédia de Santos. Não, pessoal, o casal. O cara ligou o gasto de casa. 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 é o gasto de casa. 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 estufando. o gasto de casa. 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 o gasto de casa.